Música Um acidente foi registrado logo no início da manhã desta segunda-feira no trevo do bairro Lagoa do Meio. A colisão foi provocada pela sustentação de um semáforo que estava caída desde o último domingo. Presenciar acidentes de trânsito ao longo da BR-101 infelizmente é muito comum. E a principal causa geralmente é a imprudência, como alta velocidade e ultrapassagem proibida. Mas na manhã desta segunda-feira, uma colisão entre um carro e uma moto aconteceu por outro motivo, semáforo quebrado. O acidente foi registrado às sete e meia da manhã no trevo do bairro Lagoa do Meio, no momento em que uma das sustentações dos semáforos implantados no local estava caída no meio do cruzamento, o que teria ocasionado a colisão. O acidente deixou o condutor da moto com uma fratura na perna direita. A vítima foi socorrida por populares e pela polícia militar até a chegada do corpo de bombeiros que a levaram para o hospital. A sustentação do semáforo estava caída desde a madrugada de domingo e chamou a atenção de quem passou pelo local. A empresa responsável pela manutenção dos semáforos providenciou o conserto ao longo do dia. A Denise Neves Aлоia Na Peuta A A Mãe A A Mãe A Mãe A Mãe Obrigado.